Olha só a pilha de coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras mais recentes Entre o final do mês de maio, ali os últimos 10 dias do mês de maio mais ou menos E também as duas a três primeiras semanas de junho eu tirei umas férias, né? Eu precisava tirar férias, eu tenho várias atividades profissionais, né? E a principal delas, assim, é que é mais rígida na questão de horário, dias, trabalho, etc Eu tive férias nesse período, então eu meio que organizei outras atividades também pra entrar em férias nesse período Algumas eu não consegui, mas eram menos atividades, então eu consegui ficar mais tranquilo E como eu não viajei, como eu não... A única coisa que eu fiz foi ir visitar minha família E ver meus amigos em Maringá, né? Saí daqui de Londrina, fui pra Maringá Acabei não viajando pra longe, assim, né? E o dia tá curto, esse ano não teve condição Então eu falei, olha, quer saber? Eu vou pra um café, eu vou dar uma volta no lago E entre esse meio tempo eu vou levar um livro, leio e eu vou ler coisas que eu queria ler Então, eu fiz uma leitura de vários livros que eu queria ler Alguns eu tava até devendo aqui a leitura, porque eu já tinha prometido, né? Outros que apareceram, assim, meio que de supetão Mas eu gosto dessa dinâmica, né? De uma coisa que você queira ler, você resgata Outra que aparece da última hora E eu li, então, 27 livros nessas férias Foram 27 livros diferentes Assim, eu tento muito prezar pela bibliodiversidade E a gente pode pensar a bibliodiversidade, né? A diversidade de livros por várias frentes A gente pode pensar na questão de quem escreve, né? Livros escritos por homens, por mulheres A gente pode pensar também na questão editorial A gente pode pensar na questão clássico contemporâneo Brasileiro e estrangeiro Então, a gente pode pensar também em outros N caminhos para a bibliodiversidade Que, assim, eu prezo muito, né? E eu fiquei muito feliz em alguns desses quesitos Porque eu li coisas muito diferentes Também de gênero, né? Então, por exemplo, entre romance, conto, poesia, ficção, não ficção Também a gente pode pensar a bibliodiversidade Então, em alguns quesitos eu atingi aqui, né? O meu objetivo Mas também eu não quis engessar muito, né? Então, eu vou falar rapidamente para vocês Apresentar quais foram as leituras que eu fiz nesse período, né? Eu pretendo, eu estou já visualizando, resenhar algumas delas Pelo menos aí, duas ou três que me marcaram muito Não vou dizer quais são Porque eu gostaria que você escrevesse aqui Quais você gostaria que eu resenhasse, né? Então, peço que vocês escrevam aqui Alguns números sobre a bibliodiversidade, gente Desses 27 14 livros foram escritos por homens E 13 foram escritos por mulheres Então, assim, e não foi nem uma forçada da minha parte De, por exemplo, ah, eu preciso ler mais mulheres De vez em quando eu faço mesmo isso Vou, de fato, buscar Porque eu vejo que eu estou lendo muito homens, né? Mas, dessa vez, foi uma coisa meio natural, assim Tinha alguns livros que eu queria ler Escritos por mulheres E quando eu vi, fui olhar E falei, deixa eu ver como é que está aqui o equilíbrio E estava super equilibrado Então, esse equilíbrio é muito importante também, né? Outra questão é que, bom Vocês sabem, eu li muito mais brasileiro Vou mostrar para vocês do que estrangeiros Eu acho que dá essa visibilidade para a literatura brasileira Sobretudo contemporânea Uma das questões mais urgentes aqui do canal, né? Quanto às editoras, né? As grandes casas editoriais aqui Elas dividiram o protagonismo com as casas pequenas E as editoras que tiveram mais livros lidos por mim Foram, tiveram dois Então, assim, por exemplo Eu já tive lista que eu fiz de leitura Em que a Companhia das Letras dominava Mais da metade das listas E aqui não Aqui, por exemplo, a Fósforo teve dois livros A Companhia teve dois livros O Grupo Record teve dois livros Mas a gente teve livro de Tinta da China Brasil Mondro, Patuá, Penalux, Folheando A gente teve também CEP Editora Autêntica Contemporânea Estou olhando aqui porque são várias Confraria do Vento, Urutal Antofágica, Clarabóia Ofícios Terrestres Além de, né? Aqui tem algumas grandes, né? Essas que eu falei, né? E também tem Arqueiro, Planeta Então, assim, tem de tudo, né? Então, eu fiquei feliz com isso E também porque eu li A maior parte aqui ainda é romance Mas tem livros de conto Tem livros de poesia Tem livros de não-ficção Então, isso é muito importante Para o que eu prezo aqui também no canal Então, sem mais delongas Vamos lá para os livros Eu fiz uma pilha aqui, gente E eu vou tirar do menorzinho Que está no topo da pilha Para o maior, tá? Então, vai ser nesse sentido O primeiro deles é aqui Vou ficar do lado para colocar o livro aqui Que fica melhor para a câmera É o livro Quadras, da Ana Luz É um livro que saiu pela Folheando É um livro de poemas Esse livro veio naquela caixa Que eu mostrei para vocês Quando a Folheando anunciou A nossa parceria, né? Aqui com o canal E mandou vários livros E mandou esse Quadras aqui Da Ana Luz Com textos bem curtinhos, gente Olha só Os poemas são bem pequenininhos Então, são bem gostosos de ler São profundos Porque a poesia tem isso também, né? Mas é um livro bastante agradável Muito bem escrito E eu gostei bastante Então, aqui assim, gente Vai ficar difícil eu falar Assim, muito profundamente do livro, né? Por isso que eu falei para vocês comentarem Sobre a resenha E assim, o que eu posso dizer no geral Eu gostei de todos Claro que tem uma régua no gostar aí E também esse gostar depende muito de expectativa Eu tento ajustar Eu tento ajustar a minha leitura Com escritores que estão começando Ou mais consagrados Então, assim, o nível de exigência Eu acho que também tem que mudar À medida que a gente vai pegando cada obra, né? Li também aqui do amigo Marco Cremasco Que mandou gentilmente aqui autografado para mim, ó Cadê o autógrafo dele aqui, ó? Do vídeo com carinho Wild, uma peça Que saiu pela Confraria do Vento Um livro pequenininho também É uma peça de teatro em que o Oscar Wilde E seus personagens Personagens de várias peças Contracenam no palco Com o próprio autor Marco Cremasco Então, nós temos aqui uma peça também Então, olha, uma coisa que eu leio muito pouco, né? Que é o gênero dramático Aqui eu li com o Marco Cremasco Li também Um livro que eu recebi também com dedicatória Um livro da Urutal Pela coleção Pajubá Na verdade, pelo selo Hecatombe da Urutal Que é o livro Todo Dia É Assim Do Aramis É um livro de poesia E é um livro que está muito na chave Da sigla LGBTQIAP Do estar dessas pessoas no mundo Dos preconceitos Dos enfrentamentos diários Que essas pessoas têm que ter Inclusive tem a bandeira aqui atrás Então, é um livro de poesia também Agradeço aí o autor Ter me mandado o livro Obrigado Li também Aqui Desses Eu falei de três aqui Que são brasileiros, né? Vamos pro primeiro Estrangeiro, então Que é um livro de não ficção, tá? Da Tinta da China Brasil Que é o livro Flores de Verão Do Takimi Hara Segundo Uma frase que está aqui na capa Do Ken Zaburu Oi É o escritor japonês Que melhor retratou A experiência da bomba atômica De fato É um livro que fala Sobre a experiência De bomba atômica Em Hiroshima É uma história de vida Bastante trágica Pra esse autor Que põe fim A própria vida Em determinado momento Mas mostra os Atenção um pouco antes Da Ter os bombardeios Atenção um pouco antes Da Da bomba E depois A catástrofe Que é Das horas E dos dias Pós-bomba atômica Então, assim É um livro pesado Nesse sentido No mês de junho A gente teve aqui em Londrina A festa literária De Londrina Flio Pela sua primeira edição A gente espera Que seja a primeira de muitas Eu estive lá Vendendo os meus livros Conversando com leitores Fazendo uma fala No evento E tinha Várias Vários livreiros Editoras Escritores Vendendo seus livros E Eu percebi Assim Um movimento Muito legal De editoras Na cidade Sabe Além da editora Madre Pérola Com a qual já trabalhei E também a parceira Aqui do canal Eu conheci Outras editoras E uma delas Justamente Se chama Editora Outra E eu peguei Esse livro aqui Comprei o livro Da Amanda Damásio Que se chama É preciso dizer As palavras mágicas É um livro De histórias curtas Muitas na chave De histórias autobiográficas Ou tá Na chave da autoficção São livros bem curtinhos Pode ver Até a lombadinha Assim Pequena Então pode ver Os textos São bem curtos São bem gostosos De ler A Amanda Ela Também estudou Na Universidade Estadual de Londrina Que é a universidade Onde eu trabalho E ela Chegou a fazer Muitos anos atrás Uma oficina Comigo De poesia e imagem Então fico feliz Saber que ela tá escrevendo E ela é Editora Dessa editora Então assim Eles fazem oficinas E no fim das oficinas Tem um livro publicado Então Aconselho vocês Procurarem aí Editora Outra Uma editora Independente Que tá aí No seu corre Pra fazer O seu trabalho De divulgação literária O mais recente livro O mais recente Publicado no Brasil Que é Uma Mulher Da Ani Arnault O mais recente Da Ani Arnault Não completei a frase Ani Pra quem me acompanha Sabe o quanto eu gosto Da Ani Arnault Se eu voltar A fazer um estudo De pós-doutorado Essas coisas Eu provavelmente Vou estudar Ani Arnault Porque eu sou Apaixonado Pelo que ela escreve Pela maneira Pela crueza E pela honestidade Como ela escreve Os livros sempre Bem curtinhos E mais uma tradução Da Marília Garcia Então o segundo livro Estrangeiro aqui da lista E ela que ganhou Nobel em 22 Curiosamente De todos que eu li Da Ani Arnault Acho que talvez Esse seja o que eu Menos tenha gostado Isso não quer dizer Que eu não gostei Mas eu não sei Eu acho que E ela tem isso Eu já sabia disso Que às vezes pode soar Um pouco repetitiva A literatura dela Mas nunca tinha me incomodado Dessa vez me incomodou Um pouco Mas é um ótimo livro A Fósforo Tem dois livros Então a Ani Arnault É publicada pela Fósforo E eu li um outro Da Fósforo E um outro livro De não ficção Olha só Eu que quase não lia Não ficção Estou lendo Até com uma certa Frequência Não ficção Li aqui o livro Da Simone Duarte O vento mudou de direção Um 11 de setembro Que o mundo não viu É um livro Já mais gordinho Tem 240 páginas É um livro de não ficção A Simone Duarte Gente Ela é Ela Acompanhou ao vivo Ela era O correspondente Da Globo Em Nova York No momento Do ataque As Torres Gêmeas Então era ela Que estava na redação Lá em Nova York A correspondente brasileira Conversando com o Carlos Nascimento Que entrou ao vivo No Brasil E estava falando com ela E mostrando Trazendo as primeiras informações As imagens Etc E é claro Que Vai trazer Esse panorama Aí no início Só para situar Até para quem Até para o público Mais jovem Talvez que não viveu Não se lembra Mas O que ela faz De interessante aqui É que ela vai Mostrar A vida de pessoas Em três países Diferentes Como consequência Do 11 de setembro Esses países são O Afeganistão O Paquistão E o Iraque Ou seja Como a política Internacional Dos Estados Unidos As intervenções Dos Estados Unidos Pós 11 de setembro Causou Na vida Dessas pessoas Então É muito interessante Ela entrevista Acho que 9 pessoas Três de cada país Jornalista Político Pessoas comuns Professoras Pessoas que precisam Imigrar Enfim É um livro Muito legal Nesse sentido Então para quem gosta Desse tipo de literatura Vale a pena Para caramba Vou mostrar agora Que eu acho Que é o meu xodó Provavelmente De toda essa lista Recentemente Eu recebi do autor Esse livro Inclusive Aqui com um autógrafo Também E eu acho Que é o livro Mais bonito Que eu li Nos últimos tempos Equivale Com o original Que eu li Lá para a editora Mondra Onde eu trabalho O livro É do Alessandro Tomé Se chama Perto dos olhos De Deus Da Sírio E Alvin Esse eu pretendo Não sei se eu vou conseguir Espero que sim Mas gente Eu pretendo resenhar Isso aqui É de uma beleza Que poucas vezes Eu vi na literatura brasileira É um livro Lindo Profundo De uma Sim É difícil até descrever Eu já tinha lido Um outro livro Do Alessandro Eu tinha gostado muito Mas não tinha resenhado Mas esse aqui É a história de uma mulher Que vai jogar cinzas da mãe No mar E quando ela joga As cinzas da mãe Com a qual ela nunca se deu bem Ela entende Que ela vai Comprar um barco E ela vai Decidir morrer no mar Ela vai colocar Alguns sofrimentos E vai Entrar mar adentro E vai morrer E aí A gente vai descobrindo Coisas do passado dela E novas questões Que vão se apresentando É um romance Para o mar Assim Pelo mar Que é uma coisa Que poucas vezes Se faz hoje em dia Historicamente Se fez muito Mas se faz pouco Hoje em dia Então é um romance De literatura brasileira Contemporânea Muito Muito bom Um livro que eu estava Namorando há anos E no impulso Fui na livraria Comprei E li Numa sentada O Bom dia tristeza Bonjour tristeza Da Françoise Sagan É um clássico francês É um livro Que ela escreveu Com 17 18 anos Depois ela Escreveu muitos outros Se tornou uma grande escritora No século XX E eu gostei muito Do livro Tem um Sarcasmo Muito grande É uma história De um pai E de uma filha Que vão Passar as férias No sul da França E o pai Troca de mulher Como troca de roupa De repente Resolve se casar E essa menina Que viveu Numa espécie De internato E perdeu a mãe Passa a viver com o pai E tem ciúmes do pai Parece uma narrativa Bem boba Mas essas relações Entre eles De amor e ódio É muito Muito bem feita É incrível Ver que uma pessoa Tão jovem Conseguiu fazer um livro Tão bom Dessa pilha Talvez esse tenha sido A decepção Eu acho que Não sei se é o livro Que eu menos gostei De toda essa lista Mas eu acho Que foi a decepção Porque eu estava Esperando muito dele É o livro Dentes Do Domenico Starnoni Que saiu pela Todavia O Domenico É um escritor italiano Eu já tinha lido O Laços Que está aqui Do autor de Laços Eu já tinha lido O Laços Logo quando saiu Todavia tinha começado No Brasil Ele publicou outros Publicaram outros No Brasil Não li os outros Do Domenico O Domenico Tem essa coisa Do sarcasmo Da ironia É Sabe Uma coisa bem venenosa Entre as relações humanas Mas eu achei Que ele não acertou O Tom aqui O Tom aqui Está Não sei Ele está flertando Com o bigode Do Carrer Parece uma coisa Meio Não sei Estranho Eu não gostei Da voz narrativa Achei estranhíssima E eu entendo Muitas coisas Que ele quis fazer Por isso que Eu não digo Que o livro Seja ruim Mas eu acho Que eu quis Tanto ler Esse livro Que chegou Na hora E não foi Outro livro De não ficção De uma editora Que está sempre Oficialmente Não é parceira Mas está sempre Mandando livros Aqui Sempre estou lendo Livros dela Que é da Folhas de Helva O livro Ruth contra Hitler A história de Ruth Andreas Freidei Não sei se pronuncia assim A jornalista Que desafiou O nazismo Então a Luciana É uma jornalista Trabalhando na Alemanha E foi estudar Aquele estudar Mulheres que escreveram Nessa época De Hitler E ela vai descobrir O diário dela E vai contar Quem foi essa mulher E como é que foi Toda a trajetória Da ascensão do nazismo Ao poder E depois Como as mulheres Como os judeus E as mulheres Também tiveram As suas vidas Transformadas E transtornadas Por causa Do nazismo Um livro de contos Que saiu pela Penalux Recebi também Autografado Do meu querido amigo Escritor aqui Mário Bádio Que é A vida É uma palavra Muito curta Saiu pela Penalux Penalux Que publicou O meu romance Os Passos Vermelhos De John Que continua à venda Tanto comigo Quanto no site Da editora Quanto na Amazon O Bajo Escreve contos Ele é um contista Por excelência E são contos Geralmente curtos Uma página Duas Alguns Destoam um pouco No sentido de tamanho Mas no geral São contos menores E aconselho muito A leitura do Mário Acho que é o quarto Livro dele Que eu já leio Um livro que eu recebi Da autora também Já faz bastante tempo Fazer um ano já Autografado Que é um livro De contos Chamado O Som do Tapa Da Carla Gerson Que saiu pela Patois Que publicou O meu livro De contos Chamado O Descobrimento do Brasil Que você encontra Também comigo Ou no site Da editora Ou na Amazon É um livro Com vozes femininas Com personagens Femininas Como protagonistas Tentando sobreviver No mundo Hostil A elas Tem a questão Tem a questão Do trauma Tem a questão De misoginia Tem a questão De tragédia Entre outras questões Aqui É um livro Bem bom De contos Olha aí Já apareceram Dois de contos Bacana ter livro De contos Também Um que eu estava Enrolando Há décadas Para ler Décadas Estou exagerando Mas há bastante tempo Li e adorei Diz Por que eu não li Antes esse livro Que é A cabeça do santo Da Socorro Acioli Socorro acabou De lançar Um livro novo E eu tinha comprado Ele numa promoção Da Amazon Já há algum tempo E estava aqui Toda hora Olhava para a estante Falava Hum, será que é a vez dele E tal Dessa vez Eu não titubeei Fui lá e li Que livro Sensacional A premissa Desse livro Não sei se vocês sabem A Socorro Ela foi escolhida Para participar De uma oficina literária Com o Gabriel Garcia Marques Em Cuba Olha só Que coisa maravilhosa E ele escolheu Pelos textos Então a premissa Desse texto É o que fez Com que o Gabriel Garcia Marques E eu entendo Por que depois De ler o livro Tenha escolhido ela E é uma pessoa Que foi atrás do pai A mãe morreu Que foi atrás do pai Numa cidadezinha Do interior Do Ceará E tem uma estátua De um santo Tem uma cabeça Lá dentro A cabeça Está separada do corpo A cabeça está no chão Ele vai Vai dormir Nessa cabeça Oca E ele começa A ouvir Orações Das pessoas Então as pessoas Estão rezando Para o santo E ele está dentro Da cabeça do santo E ele ouve Essas orações Então é muito legal O livro Muito legal mesmo Um dos livros Com o formato Mais arrojado Que eu vi Nos últimos tempos Adorei Inclusive Eu estou escrevendo Um livro Que não sei se ele dialoga Mas assim Ele tem um pouco Da premissa desse livro Não da história Mas da estrutura Mas eu não quero falar Muito do meu livro E eu achei até Coincidência desse livro Cair na minha mão Que é o livro Da Fernanda Calef Barbeta Que saiu pela CEP Editora CEP Editora Que é a editora De Pernambuco O livro Gente se chama 1 mais 1 Igual a 2 2 menos 1 Igual a 0 Sim Esse é o título Do livro Tá São duas contas Aí matemáticas Tá O livro venceu O prêmio CEP De literatura romance E foi publicado Por essa editora Galera É um livro Até com Duzentas e tantas páginas Mas olha que legal É um livro Que vai fazendo listas Então é um livro fragmentadinho Que cada tema Cada coisa Que ela vai querer falar Ela vai fazendo listas Né Parece que foi uma coisa Da psicóloga Não sei Que pediu pra ela Elencar as coisas Né Pra personagem Então a personagem Ela conta De maneira fragmentadinha Assim Cada coisa Que ela vai falar Da vida dela A personagem aqui Ela Ela é uma órfã Né Ela é Ela mora com a mãe O pai Ela não sabe Ela mora com a mãe A mãe falece Ela tem que morar Com uma outra mulher E a mulher Não quer cuidar dela E coloca ela Num orfanato Né E depois ela é adotada Pra uma outra família Então É quase que um romance De formação aí Pra uma Menina Que tá tentando Se entender no mundo A partir Né Das questões familiares E tal Dos laços dela Então É um livro muito lindo Um livro triste Mas um livro muito lindo Muito bem pensado Muito bem Esse título tem tudo a ver Com a estrutura É assim Entendo porque ganhou o prêmio É um livro muito bem pensado Pode causar um estranhamento Um livro com um título assim Mas vale Vale muito a pena Aconselho É um dos melhores Que eu li Nessas férias Li um Que tá sendo muito bem falado Do Felipe Charbel Que saiu pela Autética Contemporânea Que é o Saia da Frente do Meu Sol É um livro Que tá Meio que na chave Do Daniel No Ali Tá fazendo muito sucesso Esse tipo de literatura Porque ele já não é Nem uma autoficção Ele já é considerado Uma autobiografia E uma coisa maluca Porque Geralmente as autobiografias Eram destinadas Pelo menos com esse nome Autobiografia Destinadas a pessoas Que são mais ou menos Famosas Uma pessoa da política Uma pessoa Um jornalista Um músico Um cantor Um escritor Alguém influente Na sociedade A gente tem A autoficção Que é essa mistura Da ficção Com A A vida real Mas agora Nessa Levanier No Que Não gosta do título Do rótulo Autoficção Fala que é uma autobiografia Mesmo Estão saindo muitos livros Assim E aqui O Felipe conta a história Do tio dele De um tio Que morava Num quartinho dos fundos Um tio Que tava doente E um tio Que tinha uma vida Uma sexualidade Meio que Escondida da família Então ele vai tentar Reconstruir A partir de fotos O livro tá cheio de fotos Essa questão Da família dele Com o tio Eu achei bastante interessante Também essa proposta Finalmente Eu li Um cara Que eu queria Há séculos ler Que é um dos caras Da literatura policial brasileira Que é O Luiz Alfredo Garcia Rosa E eu li Uma Janela Em Copacabana Que saiu Pela Companhia das Letras É um livro De Duzentas páginas Então Gostei bastante Adorei E pretendo ler Muito mais livros dele Gosto dessas edições Que elas são Coloridinhas Assim Isso aqui é tudo Amarelinho É um crime Em Copacabana Enfim Que acontece E a gente acompanha A história Pela perspectiva De um detetive De um delegado De polícia Então é um Classicão Da literatura policial Vale muito a pena Outro Que há muito tempo Eu estava querendo ler E estava enrolando 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 Eu que Tenho dificuldade Em continuar Sagas Que eu começo E eu continuei Finalmente Eu li o livro Dois Da Tetralogia Napolitana Da Helena Ferrante Histórias Do Novo Sobrenome Por que Que eu demorei Tanto? Ah gente Eu adoro Helena Ferrante Eu acho Que teve um livro Dela Que eu não gostei Que eu acabei Estar vendendo Numa limpa Que eu fiz Nas estantes Mas a Tetralogia Napolitana É impressionante Eu adoro Eu adoro Essas relações Essas Essas nuances Que ela constrói Nas relações De como as coisas Mudam muito rapidamente De como Essas pessoas Em Nápoles Ali São Inflamadas E apaixonadas Pelas coisas Lembra muito O Brasil E até Por ser Uma literatura Que traz Uma Itália Não romantizada Uma Europa Não romantizada Traz ali Pessoas Trabalhadoras Pessoas De bairros Mais pobres Tentando sobreviver Enfim Adoro 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 Essa relação Entre essas duas amigas E é Uma delícia ler Li da editora Madre Pérola Mencionei já no vídeo aqui Agora há pouco tempo A editora Madre Pérola O que me disseram Sobre o mar Da Tessa Pisconte A Tessa é uma escritora baiana É isso mesmo Baiana E é um livro De poesia Sobre o mar Gente Então Para quem gosta Do mar Essas relações Com o mar Inclusive já o segundo livro Sobre mar Eu falo aqui Vale muito a pena É um livro curtinho Muito bem Muito bem Escrito Menos de 80 páginas Então também Vale a pena Vocês viram já Que tem alguns de poesia Olha aqui Mais um Que é da editora Mondro O livro Quer Do Duane Ribeiro E não é só quer É Asterisco Quer Hífen E é um livro Muito experimental No formato poético Fala muito do fazer poético Fala muito da linguagem Esse quer Explica aqui o poeta no final É uma palavra Que seria Uma das palavras Que seria do Proto-indo-europeu Que essa língua Que os linguistas Imaginam que seja A origem Provável De todas as línguas Indo-europeias Inclusive o ramo latino De onde vem o português E de como esse Prefixo Vamos dizer assim Não sei Originou várias palavras Em vários idiomas Então é toda essa Brincadeira com a linguagem Então é um livro muito experimental Que fala inclusive Da própria linguagem Muito livro contemporâneo Aqui eu acho que de clássico Eu tinha falado só A Françoise Sagan De resto eram mais contemporâneos Então vamos para um clássico Li nessa edição Da Antofágica Reli Finalmente Memórias de um sargento De milícias Do Manuel Antônio de Almeida Uma edição linda Magnífica Uma delícia De ler livro Da Antofágica Eu adoro Eu sou suspeito Para falar Eu gosto muito É um livro É um livro que eu tinha lido Na adolescência É um livro que eu tinha estudado Partes dele na faculdade E não tinha lido mais Eu tinha uma memória Muito distante Do que era esse livro E adorei reler E revisitar Essa questão De um romance De costumes Ali Do século Dezenove Que apresenta talvez O primeiro personagem Mas O vagabundo Malandro Brasileiro Que ficou Consagrado Depois também Com Macunaíma E etc Uma das parcerias Do canal É com a agência Contato E eles mandam De vez em quando Livros para mim E eles mandaram Aqui o livro Da editora Clara Boia Escrito pela Vera Saad O livro se chama A face mais doce Do azar É um livro curtinho Uma noveleta Um romance curto 130 páginas Mais ou menos Que se passa De uma menina Na infância Adolescência Na virada Dos 80 Para o 90 E toda a turbulência Política Questões de família Uns que são mais De esquerda Outros que apoiam O Collor Por exemplo O confisco Das cadernetas De poupança Ali nos anos 90 Logo que o Collor Assume E que tem Não me lembro O nome da ministra Lá Zélia Zélia Cardoso de Mello Eu acho Então é um momento Ali também Que me interessa Muito para a literatura No romance Que eu terminei De escrever Que está Passando por leitura Crítica Eu trago Algumas dessas Questões Também do livro Então Porque eu vivi Esse momento Quanto criança Então Foi legal Revisitar aqui No livro Da Vera Então vale Bastante a pena Para quem gosta Desse tipo De temática Um livro de contos Bem curtos Que dialogam Muito Com um fazer Poético Que é o livro Usufruto De ruínas Do Wisner Fraga Que saiu Pela Ofícios Terrestres O Wisner Ele foi Semifinalista Ou finalista Não sei Do Jabuti No ano passado Com uso Eu não lembro agora O nome do outro livro dele Eu uso fruto De alguma coisa Também É um livro De capa dura Um livro curtinho Também O que deve ter Umas Cem páginas É mais ou menos Isso Eu peguei o livro Com o próprio autor Aqui o autógrafo dele Lá no meu próprio lançamento A gente lançou os livros No mesmo dia Eu lancei O Descobrimento do Brasil E ele lançou Usufruto de ruínas No mesmo dia Lá na Patuscada Que é o local De lançamento O bar Livraria Casa de eventos Da Patuá E ele estava lá Lançando o livro dele Também O Wisner Tem um canal Muito legal Aqui No Youtube Que se chama Acontece nos livros Então se vocês gostam De literatura brasileira Contemporânea É um canal também Que vocês podem acompanhar Devem acompanhar Porque tem Tem coisa de qualidade ali Tá terminando Eu juro O livro A Paciente Silenciosa Do Alex Micaelis Da Da Record É É um thriller Né Um thriller De quase 300 páginas Me falaram muito bem Do livro Muito, muito bem Do livro Que eu não gostei tanto Não é o que eu tenha Achado ele previsível Assim Porque Eu não desconfiei muito Do que aconteceria no final É desses livros que Que o que importa É a narrativa mesmo O que importa São as ações Né E no final Você tem que descobrir O que aconteceu Enfim Confesso que eu Não tinha imaginado Aquele desfecho Em nenhum momento Eu desconfiei Mas Não fixou Mas assim Eu não achei A escrita legal Eu achei Não sei Não me pegou muito o livro Outro que não me pegou Que é pelo selo Minotauro Da planeta Que saiu É o Dexter A mão esquerda De Deus Do Jeff Lindsay Aqui é um problema Né É um problema É um livro De 200 e tantas páginas Pra quem Não conhece Né É um livro Que virou série E ficou muito famoso É uma série Da Showtime O Dexter Que é uma espécie De serial killer De bandidos De serial killers Também Alguém que faz mal Pra sociedade E a justiça Não condena Né Acaba escapando Da justiça Ele tem todo um código Que o pai dele Criou pra ele Pra ele não ser pego Porque ele tem uma pulsão De querer Matar as pessoas Então ele só Se ocupa De pessoas ruins Na sociedade O problema é esse Eu sou Eu assim Eu amei a série Dexter Eu assisti lá Quando ela Ela Foi exibida Originalmente E recentemente Eu maratonei Toda a série Então Durante um mês Mais ou menos Eu assisti As oito temporadas Mais a temporada Adicional Que veio Quase dez anos depois Então Tava muito vivo Né A série Tava muito viva Na minha cabeça E eu fui ler o livro E não é porque Não é fiel Não é isso Eu achei a voz Aqui Eu não sei Aquele Dexter Da série Me parece ser o mesmo Dexter daqui Ele tem outras Características Que não sei Achei que não bateu Né Estranho Mas tudo bem Tudo bem E uma coisa interessante Que o Jeff Lindsay Ele é casado Como é que Eu não lembro o nome Da mulher Mas o sobrenome Dela é Hemingway E sim Ela é Sobrinha Do Ernest E eles já chegaram A assinar trabalhos Juntos Né Então Muito legal Saber que a sobrinha Do Hemingway Também escreve E pra terminar Gente A Estrada da Noite Do Joe Hill Que saiu pela Arqueiro Capadura também É um romance de terror Digamos assim Trezentas e tantas páginas O Joe Hill É o filho Do Stephen King Só Né É o Joe Hill É filho dele Esse é o primeiro livro Do Joe Hill Ele publicou vários outros Alguns já viraram até filme Né Acho que o Telefone Preto Inclusive É Falando Olha aqui Olha só O acabamento muito legal Também do livro Eu gostei Eu gostei Não sei Não amei não Acho que os livros do pai São melhores Mas também é sacanagem Comparar né É tão ruim pra pessoa Que segue os mesmos passos Do pai consagrado né Mas é um livro bom Eu gostei do livro Então Dá pra dizer que o livro É bacana Tá Então gente Foram esses Os 27 livros Né Que eu li Nas férias Confesso que até Me surpreendi Li bastante Li rápido Devorei os livros Mesmo Mas uma coisa Que tem que ficar Clara aqui Gente Eu não tô falando Esses números Pra dizer Olha Eu leio um monte De livros E você lê pouco Não é isso Não é necessariamente A quantidade que vale Claro que Ler 15 É muito melhor Do que ler um só Né Ler 20 É muito melhor Do que ler um ou dois Por ano Por exemplo Mas não é uma briga Pra quem lê mais Tá Não levem isso Pra casa E sei que tem gente Que faz isso Outras pessoas Que compartilham Que produzem conteúdo Mas eu acho que Não é o caminho Só quis mostrar O que de fato Eu li E quero A intenção com esse vídeo Evidentemente é sempre Sugerir coisas novas Pra vocês É sempre Mostrar o que eu li O que eu gostei O que eu não gostei E sugerir Talvez vocês nunca tinham ouvido Falar desses livros De repente Tem alguma coisa aqui Que vocês possam gostar Né E fico muito feliz De ter lido Livros diferentes De escritores diferentes Li muito mais contemporâneos Do que clássicos Li muito mais brasileiros Do que estrangeiros Mas em outros aspectos Eu acho que eu consegui Né Respeitar uma certa Né Bibliodiversidade Enfim Gente É isso Peço pra que vocês Se inscrevam no canal Ative as notificações Caso ainda não Tenham feito isso Comente aqui Qual desses livros você leu Quais livros você está lendo agora Nesse momento Também comente aqui E quais você gostaria Que eu resenhasse Aqui no canal Tá bom? No mais Fico por aqui Nos vemos Num outro vídeo Um abraço E até A próxima Tchau 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 Tchau